Música A escassez de água é um dos maiores desafios a serem enfrentados no século XXI. O problema está diretamente ligado às desigualdades sociais. Em regiões onde a situação de falta de água já atinge níveis críticos, como em países do continente africano, a média de consumo por pessoa é de 10 a 15 litros de água por dia. Já em Nova Iorque, por exemplo, o consumo de água doce potável por cidadão chega a 2 mil litros. Cerca de 1 bilhão e 700 milhões de pessoas, quase um quarto da população da Terra, vivem em áreas onde não existe fornecimento adequado de água. Embora alguns países, como o Brasil, disponham de grandes reservas nos rios, lagos e aquíferos, o problema não está distante de nós. É importante pensar no futuro. A questão da água hoje, a gente está observando que é uma questão preocupante, não só dentro da instituição, mas para nós no nosso dia a dia. Não existem atividades que a gente consiga desenvolver sem a água. Então, na verdade, a chave para o prolongamento dos mananciais hídricos é justamente o saber usar, o saber usar dentro do que é necessário, evitando desperdício, buscando alternativas de reaproveitamento. O gerenciamento da água na universidade fica sob responsabilidade da pró-reitoria de infraestrutura. A grande parte da nossa água consumida provém da poça e dos artesanos. Então, nós estamos iniciando os projetos que estamos fazendo agora, então já indo na direção de fazer um aproveitamento da água da chuva. 22 de março, Dia Mundial da Água. E você, que cuidados procura tomar para a preservação desse recurso natural e, acima de tudo, essencial para a humanidade? Em casa, principalmente o banho, eu procuro não demorar muito e não deixar a torneira se pingando. Em casa, esses cuidados básicos que cada um deveria deter. Eu geralmente tomo porque a água é o bem vital, então se a gente desperdiçar, todo mundo vai morrer. Então, eu acho que as pessoas têm que ter consciência. Tomar como exemplo outros estados que já passaram por essa dificuldade agora recentemente, Ceará também, que passa há anos por essa dificuldade. Olha, eu acho que é pela questão do economizando no consumo mesmo, porque a gente vê que pelo tempo a seca continua, isso é uma coisa que está aí e que não há o que a gente fazer. É pela, realmente, a gente tem que economizar, né? Não tem o que fazer. Não tem o que fazer.